Vamos agora ver algo de elevada importância em resenças materiais, que é a relação entre a tensão de corte e o momento de torçor aplicado. Vamos considerar então um cilindro, portanto um veio, que está sujeito a um momento de torçor à esquerda e à direita. Vamos cortar esse cilindro apenas para ver os esforços internos, segundo um plano alfa. Note-se que esta é a secção de corte do plano alfa e que temos uma distribuição triangular das tensões de corte, em que a tensão máxima se dá sempre em todos os pontos da periferia. E a questão é simples, como relacionar a tensão de corte com o momento de torçor? Bem, e em especial a tensão de corte máxima, porque é esta que nos vai permitir fazer o dimensionamento. Vamos então olhar para a secção circular reta e vamos então redesenhá-la. A secção circular reta será algo semelhante. Teremos então aqui o eixo dos y e aqui o eixo dos zes. Escrevendo aqui uma linha, verifica-se que a tensão de corte irá desenvolver-se, poderá desenvolver-se nesta direção. Esta será a distribuição da tensão de corte. Repare-se agora, se selecionássemos uma pequena área de A, o que é que nós obteríamos? Para esta pequena área está lá aplicada uma tensão de corte, distribuída, obviamente, por esta área toda, uma distribuição de tensão. E esta tensão de corte é igual a, note-se que depende do raio até esta área, e seria igual a, tal e qual que vimos anteriormente, nos slides anteriores, ri sobre o raio vezes o tal máximo. Também sei que esta tensão de corte é igual ao esforço transverso, portanto, damos uma tensão de corte apenas nesta pequena área, ao seu esforço transverso, vou-lhe chamar de I, sobre o DAI. O que quer dizer que este pequeno esforço de corte é igual a, tal I, DAI. Repare-se que temos vários quadradinhos, várias áreas, e a soma destas áreas todas prefaz a área total da secção correta. Note-se também que quem provocou esta tensão de corte foi o momento de torçor total. Então, posso dizer que este momento de torçor total é equivalente ao somatório de I, do ALA1 até N, sendo N o número de áreas, as pequenas áreas que retalham todo aquele domínio, vezes o braço, vezes o esforço transverso. Note-se que, vou aqui reproduzir novamente a secção reta, eu estou a transformar a tensão de corte Z e Y deste quadradinho num pequeno esforço transverso, através desta expressão. quer então dizer que, poderia substituir e dizer que RI vezes tau I, DAI. Continuando a desenvolver, poderia, então dizer que o momento de torçor é na verdade igual ao integral sobre a área de R, tau DA. Sei, e já escrevi no passado, que a tensão de corte é igual a R, R maiúsculo, tau máximo. Se fizer esta substituição na expressão anterior, fico que o momento de torçor é igual ao integral, área, R, e agora R minúsculo, R maiúsculo, tau máximo, DA. Ora bem, o tau máximo é uma constante, tal como é o valor do R. com o seguinte, posso passar para fora, tau máximo, sub R, integral de R minúsculo quadrado, DA. O integral, vamos agora aqui à noção de momento polar. Momento polar de inércia. Ou com mais rigor, momento de inércia polar. É definido como sendo o integral de R ao quadrado, DA. Este é o momento de inércia polar para uma circunferência. para conseguir identificar uma expressão. Aqui está ele. Assim, o momento de torçor é igual ao tau máximo vezes o momento de inércia polar sobre o raio. Posso, então, definir que o tau máximo é igual ao momento de torçor vezes o raio sobre o momento de inércia polar. Note-se que isto será a tensão de corte máxima. A tensão de corte máxima vai variando, a tensão de corte vai variando da periferia até ao interior do raio, sendo zero no interior e máximo na periferia. Quer dizer, então, que a tensão de corte depende de R, é função de R, e é dada por momento de torçor R e O, que é o momento de inércia polar. Quando R é igual a zero, tau é igual a zero. E quando R é igual a R maiúsculo, tau é igual ao tau máximo. Uma outra forma de chegar à mesma expressão seria sabendo que tau máximo é igual a R sobre R minúsculo tau, que vem daqui. E substituindo na expressão que vou agora colocar dentro da caixa vermelha, ficaria com R maiúsculo sobre R minúsculo, vezes tal, é igual ao momento de torçor R sobre I O. Isto irá dar acesso à mesma expressão de há pouco, pois o R corta com o R e este passa para a multiplicação superior, dando, então, momento de torçor, raio minúsculo I O. E, mais uma vez, tenho a expressão de há pouco, e cuja consequência é a mesma. Quando o raio é nulo, temos tensão de corte zero, e conforme nos vamos aproximando da periferia, quando o R é igual a R maiúsculo, chegamos ao valor de tau máximo. Vamos agora ver o cálculo do momento de inércia polar de uma secção, então, circular. Para tal, temos, então, uma secção circular, onde temos aqui a sua representação plana, e ela é maciça. Nós sabemos que a expressão para calcular o momento de inércia polar é igual a I O, mas, às vezes, também é representado pela letra J, no integral da área, R ao quadrado de A. Este R pode ser um eixo novo, pertencente ao plano ZY, assim é representado. Este integral da área, poderá ser, então, este DA, poderá, então, ser representado por uma pequena fatia circular dentro da secção circular. Por exemplo, esta pequena fatia. Note-se que esta fatia tem uma espessura de comprimento de R e está posicionada à distância média R. Conseguindo, note-se que o perímetro deste contorno, o perímetro, é igual a 2πR. O que quer dizer que esta pequena área DA, portanto, seria tudo isto pintado a vermelho, seria igual ao perímetro 2πR, que é um comprimento para todos os efeitos, vezes a espessura de R. Pois bem, fazendo a substituição deste valor na expressão, ficaremos, então, com o integral da área de R ao quadrado de R ao quadrado, e agora vem o 2πRDR. Neste caso, então, o IO é o integral de 2πR ao cubo DR. O 2π é uma constante, pode passar para fora do integral, ficando, então, com IO é o integral de 2π integral de R ao cubo DR. sabendo que os limites de integração vão entre o zero até o valor de R, sendo o R o raio desta secção circular maciça, então, os limites de integração serão zero e R, o que permitirá, então, obter que IO, para uma secção circular maciça, é igual a 2πR à quarta sobre 4, o que dá 2πR à quarta sobre 2. E se a secção for oca? Bem, neste caso, estaremos, então, neste problema, com a secção oca e pretendemos calcular, também, o IO. Note-se que uma secção oca que nós temos é material que vai desde um R interior, vamos chamar-lhe R1, para um R exterior, vamos chamar, então, R2. Bem, o que se passa é que a nossa área, pequena área infinitesimal, continua a ser a mesma. DA é igual a 2πR vezes R, o que quer dizer que a expressão do IO é a mesma. portanto, por substituição, ficaremos na mesma com R², 2πRDR. O que modifica, neste caso, será, então, os limites de integração. Portanto, mais uma vez, passaremos do 2π para fora, ficando no interior com R³DR. Repare-se que, agora, os limites de integração são, que vai desde, e vou pintar a verde, o que vai desde R¹ a R². Portanto, será R¹ a R². Integrando esta expressão, permito-me, então, obter πR² à quarta menos R¹ à quarta sobre 2. e este será, então, o momento de inércia polar para o caso de uma viga, de um veio, circular, mas com secção OCA. Portanto, temos aqui os dois momentos de inércia polar. Vamos ver, agora, o que acontece em relação à tensão de corte e como ela se distribui ao longo da secção, numa secção OCA, a secção circular OCA. Portanto, está aqui preparado, já, então, um veio com a secção circular OCA e eu sei que este veio está sujeito a um momento de torçor. O raio interno, então, como há pouco, o raio interno desta secção circular OCA é R¹ e o raio externo é R². A expressão de tensão de corte é igual ao momento de torçor vezes o raio a distância ao centro e o altos. Sendo, então, para este caso IO igual I R² à quarta menos R¹ elevado a 4 sobre 2. Portanto, daqui saem o escalar. Note-se que o Tau máximo ocorre quando R, a distância ao centro, é igual a R². Conseguindo-se, Tau máximo é igual ao momento de torçor vezes R² sobre o valor de O. E o Tau mínimo ocorre, neste caso, quando R é igual a R¹. Note-se que agora não há material quando o R é igual a 0. O material termina quando o R é igual a R¹. Portanto, ficaremos com o Tau mínimo igual a M no momento de torçor R¹ sobre IO. Vamos ver, então, aqui a distribuição das nossas tensões de corte ao longo de uma reta que passe no centro ponto I ou ponto O e temos aqui o R¹ e temos aqui o R². Note-se que, então, vamos ter uma tensão de corte se tivesse por aqui passar uma reta porque ela continua a ter distribuição linear. Teríamos aqui o Tau mínimo até este ponto. Portanto, aqui teremos o nosso Tau máximo e a distribuição das tensões dará a pena durante o comprimento onde há material. Esta distribuição das tensões note-se é verdadeira em qualquer direção. portanto, qualquer direção aleatória teremos, então, por exemplo, considerando agora esta reta este será o Tau máximo neste ponto e neste ponto teremos, então, o Tau mínimo sendo que nos restantes era só substituir pelo valor de R pois aqui continua a ser R² e aqui continua a ser R¹. conseguindo-se todos os pontos na periferia todos continuam a ter um Tau máximo e todos os pontos no interior do nosso veio continuam a ter um Tau mínimo. Vamos, então, efetuar uma análise de caso como o representado na figura. note-se que pretendemos, então, analisar este veio maciço cujo diâmetro é 30 milímetros. Este veio é utilizado para transmitir binário aplicado às rodas, então, aqui, uma roda dentada que não está representada mas teria no ponto B e outra no ponto C. pretende-se, então, obter as tensões em certas zonas particulares do veio fazendo-se passar um plano pretende-se saber as tensões que vamos dizer neste plano neste ponto P1 e eu já vou representar com mais detalhes este ponto P1 e depois de uma outra secção do nosso veio entre a secção C e D entre o troço C e D neste ponto P2 aqui no ponto P2 vou, então, representar com detalhe o que se pretende portanto, na secção A ver sendo este o nosso veio portanto, se então saber no ponto P1 atenção e ir na secção A vermelho pretende-se saber a tensão no ponto P2 a primeira coisa a fazer é obter o diagrama de esforços portanto, o diagrama de momentos torsores para isso, vamos, então, transformar aquela representação tridimensional em algo bidimensional portanto, passaremos a ter aqui o ponto A e no ponto A reparem que a ponta do cone aparece aqui e aqui aparece o fundo do cone da 7 portanto, dará aqui 300 Nm mais à frente na secção B passaremos a ter, então, o fundo do cone e aqui a ponta do cone e também o valor de 500 Nm Na secção C teremos algo semelhante com 200 Nm e, por fim, na secção D teremos, então, aqui a ponta do cone e o fundo do cone 400 Nm Esta é a secção A aqui teremos, então, a secção B aqui a C e aqui a D Em termos de comprimentos são os mesmos dos apresentados Teremos, então, aqui uma secção de 0,3 aqui uma secção de 0,4 e aqui uma secção de 0,3 tudo em metros Apenas para ficar de acordo com o exercício que têm disponível note-se que esta secção nos slides será 0,5 mas aqui vamos considerar 0,3 Pois bem, já vimos anteriormente também que a recença dos materiais diz-nos para considerar como positivos momentos extorsores que sejam para fora da secção em análise Portanto, este seria o mesmo torçor considerado como positivo e se tivéssemos a olhar para a secção do lado direito seria este mesmo torçor considerado como positivo Em termos de gráfico de cone o que eu conseguiria era que deste lado apareceria, então, o fundo do cone e na parte inferior a ponta do cone e do lado contrário o fundo do cone em baixo e a ponta do cone em cima o cone da 7 E este seria, então, o sentido convencional com positivo Tanto um como o outro podem ser usados para indicar os sinais a convenção de sinais Notem-se que o nosso problema está em equilíbrio fazendo, então, ao longo do eixo dos y o somatório dos argumentos por exemplo num ponto A sabendo que as rotações neste sentido são as convencionadas com positivo para o cálculo então cartesiano teríamos, então 300 menos 500 menos 200 mais 400 que dá igual a 0 Portanto o nosso problema está em equilíbrio A desta verificação já foi feita anteriormente Vamos agora ver como é que conseguimos calcular os momentos em cada uma das secções Vou então reproduzir novamente a nossa barra o nosso meio e vou colocar então lá em cima os momentos Em seguida vou então escolher secções e nessas secções vou então calcular ou à esquerda ou à direita o momento do torçor Esta então é a secção A até AB da B a C e da C a D Vou então calcular como primeira secção a secção S1 e então assim sendo fico com Vou pôr um bocadinho mais espesso o veio só para ver a secção a aparecer Aqui está ela será o nosso S1 e neste S1 aparecerá então convencionado como positivo em cima o ponto e embaixo a cruz ou seja estaremos com o momento de torçor para fora e este será o momento de torçor na secção S1 que será a nossa incógnita Deste lado temos o ponto em cima e a cruz em baixo e são então os 300 m mais uma vez faz-se para este caso o somatório dos momentos segundo o Y igual a 0 Note-se que neste caso fica 300 mais o momento de torçor igual a 0 Mais uma vez digo que este é o sentido convencionado positivo para o cálculo dos momentos cartesianos dá-me então que o momento de torçor na secção 1 é igual a menos 300 Nm Repito então agora para uma secção S3 perdão S2 e neste caso então ficaremos com esta será a secção S2 em cima coloco o ponto em baixo coloco a cruz para ficar então com o que é convencionado com positivo nas resistências dos materiais para arrancar com o cálculo no ponto A tenho 300 Nm e no ponto B tenho 500 Nm ao fazer o somatório dos momentos segundo Y até a secção 2 o que eu obtenho será então 300 não se esqueçam que estamos a considerar os sentidos positivos da resistência dos materiais que estão aqui em cima indicados 300 menos 500 mais o momento torçor igual a 0 e este será o momento torçor da secção S2 conseguindo o momento torçor da secção S2 está igual a menos 200 perdão 200 tenho então já o momento torçor da secção S1 e na secção S2 vou passar então ao cálculo do momento na secção S3 vou então selecionar aqui e este passará a ser a nossa secção S3 para simplificar o cálculo não vou fazer da esquerda para a direita mas vou fazer da direita para a esquerda e neste caso ficaremos na secção D com o momento de 400 N metro e agora aqui ficarei com o que é convencionado na recença dos materiais para o momento para o momento torçor na secção 3 uma secção que se vê do seu lado e aqui no lado e no lado e no lado reparem que reparem que segundo as recensas materiais para este lado será o x em cima e o ponto em baixo não posso esquecer não posso esquecer que agora quando fizer o somatório dos momentos sobre y igual a 0 tenho que continuar a respeitar para este somatório portanto para as equações cartesianas este sentido positivo conclusão ficarei então com menos o momento torçor na secção S3 mais os 400 igual a 0 portanto o momento torçor na secção S3 dará 400 Nm será então este o valor que eu vou utilizar para o diagrama dos momentos torçores após ter feito então o cálculo dos momentos torçores em todas as secções secção S1 S2 S3 estou então em condições de traçar o diagrama dos momentos torçores e então traço novamente a linha que representa o veio desde o ponto A o ponto B o ponto C e traço então o que deu em cada uma das secções note-se que na secção S1 demos um momento torçor de menos 300 o que quer dizer que entre A e B é esse momento torçor atuante menos 300 depois entre a secção B e C o que o cálculo permitiu obter foi vou apenas modificar o ponto C de sítio o ponto B de sítio vou colocá-lo aqui deu ou então um momento torçor de 200 entre B e C estamos na secção S2 e depois para a secção S3 o momento torçor foi 400 que é entre C e D este então será o diagrama dos meus torçores e aqui coloco as unidades do diagrama estará terminado então o traçado do diagrama dos meus torçores o objetivo inicial do exercício era calcular a tensão de corte nos pontos então P1 e P2 das secções a verde e a vermelha bem sabemos que por definição então a tensão de corte é igual ao momento torçor o momento torçor é onde na secção do cálculo vezes a distância até ao centro do veio momento polar momento inércia polar repare-se que o nosso veio tem um raio constante portanto o raio Rmax portanto a máxima distância ao centro do veio tanto num caso como no outro é igual ao raio do nosso veio e ver a dito no início que o raio do nosso veio era 0,03 metros portanto este será o número de R pois bem em cada uma das secções podemos ver então por exemplo na secção que contém o ponto P1 estará algures aqui que o momento é 200 Nm portanto o momento do torsor nesta secção que contém o ponto P1 será igual a 200 Nm ao passo que na secção a vermelho poderá estar aqui o momento é igual a 400 Nm m vamos então calcular para a tensão no ponto P1 tal P1 é igual ao momento do torsor que lá se encontra vezes e agora o que é que nós queremos queremos a tensão de corte máxima e a tensão de corte máxima é igual ao momento do torsor da peça vezes a distância máxima do centro à periferia portanto o valor de R do nosso veio sobre IO então ficaríamos com vezes R R é o valor do raio do veio sobre IO Fiquemos então com 200 vezes 0,03 sobre IO P R à quarta sobre 2 e esta tensão dá-me o valor de 37,7 vezes 10 à sexta para as caixas esta será então a tensão de corte devido ao momento do torsor no ponto P1 isto significa que sendo esta a secção transversal e estando aqui o ponto P1 devido ao momento do torsor então o talmax será igual tensão P1 tensão de corte e vai variando até chegar a 0 no seu centro e no que respeita ao tal P2 tensão de corte no P2 é igual ao momento do torsor P2 vezes o raio do veio sobre IO que é igual a 400 repare-se que o momento do torsor em P2 é 400 mtm o raio do veio portanto a distância máxima do centro à periferia do veio uma vez que o veio tem raio constante continuar a ser 0 ou 0,3 sobre o mesmo momento de inércia polar apenas aqui uma nota para recordar que o momento de inércia polar é Pi erra a 4 sobre 2 isto dará então igual a 75 vírgula 4 vezes 10 à 6 faz caso note-se que uma vez que o raio é o mesmo e continuamos uma secção circular maciça e uma vez que o momento dobrou é natural que a tensão de corte máxima também dobre na secção referente ao ponto P2 vamos agora analisar o que acontece ao cubo das tensões recordam-se que o cubo das tensões continha a tensão sumo X a tensão de corte X Y Tau X Z Sigma Z Sigma Y Y Tau Y X e Tau Y Z e deste lado o Tau ZY e aqui o Tau ZX vamos então verificar o que acontece no que respeita ao cubo das tensões note-se que neste caso o nosso Y vou aqui representar a secção no ponto P1 e no ponto P1 o que eu tenho é este pequenino cubo e se eu o puxar para fora reparem que esta é a direção Y e esta é a direção Z e esta é a X e se eu o puxar para fora verifico que nesta face tenho uma tensão de corte reparem olhem para a figura tensão de corte nesta face é descendente uma tensão de corte Tau Y X e nós já tínhamos visto que é então na parte superior o Tau X perdão este aqui é o Y este aqui é o YZ YZ já tínhamos visto na parte superior que o ZY era sempre também em concordância com o Tau YZ portanto será pelo lado contrário e o que acontece nas restantes tensões são nulas não há mais tensões no nosso sólido teremos então que o Sigma X é igual ao Sigma Y é igual ao Sigma Z que são 0 e o restante Tau que é o Tau XZ que é igual ao Tau XZ e agora falta-nos o XY também são nulos note-se que ela é negativa pois está com o sinal contrário está com o sentido contrário ao que é convencionado pelo que é convencionado como positivo quando então escrevermos o tensor das tensões ficaremos com recorde-se que o tensor das tensões é Sigma X Tau XY Tau XZ Tau YX Sigma Y Tau YZ Tau ZX Tau ZY Sigma Z recorde-se que quando escrevermos o tensor das tensões então ficaremos com 0 0 0 0 também é 0 Tau Tau Z que é 0 e neste valor aqui é o valor que nós tivermos do Tau YZ mas afetado do sinal menos portanto menos 37,7 e aqui 37,7 e o Sigma Z é 0 este será então o nosso tensor das tensões para o ponto P1 e para o ponto P2 bem o ponto P2 note-se que vou aqui representar está aqui em cima P2 este é o X e este é o Z o P2 está aqui em cima portanto quer dizer que a distribuição das tensões neste ponto será desta forma até atingir o valor de 0 no centro sendo que este aqui é o valor máximo que é o que nós obtivemos de 75 vamos então representar aqui o nosso cubo infinitesimal para o ponto P2 vou desenhar a vermelho aqui está o cubo infinitesimal portanto em arco e estará aqui o ponto P2 o que acontece é que agora a tensão de corte dá-se nesta direção portanto este será o Tau do máximo que é o ponto P2 quando desenho então o nosso cubo verifico que a tensão de corte que se dá é nesta direção e isto corresponde olhando para o cubo infinitesimal o Tau Max do P2 é o nosso Tau Y X deste lado por concordância aparece o Tau X Y todas as outras extensões são nulas portanto Sigma X é igual a Sigma Y que é igual a Sigma Z que são 0 e os restantes Tau Tau X Tau X é igual a Tau Z Y que é igual a 0 o único que é diferente de 0 é de facto o Tau Y X ou Tau X Y que são ambos iguais a 75,4 reparem que neste caso contrariamente ao anterior o sentido é o mesmo portanto quer dizer que a tensão é positiva quando estiver a escrever então o meu tensor das tensões Sigma X X é 0 Tau XY é 75,4 e o Tau X Z é 0 depois aparece Tau Y X 75,4 seguida Sigma Y Y e Tau Y Z o Tau Z X o Tau Y Z Y e o Sigma Z Z e portanto este será o nosso tensor das tensões para o caso do ponto P2 como facto curioso note-se que havendo uma tensão de corte numa das faces irá ocorrer sempre uma tensão de corte na face perpendicular o que quer dizer que ao longo do nosso veio existem tensões de corte que deslizam na direção longitudinal portanto na direção sul do Y por ocorrência de uma tensão nesta parede irá nesta parede do cubo ocorrer uma tensão de corte também e e o o o o o o o o Obrigado.